Música Olá amigos, seja muito bem-vindo no seu programa Parceria O produto Rena e a Vá Cosmético que se juntaram para trazer o melhor da natureza para o seu cabelo Como também para a sua pele São tratamentos de uso matinal que agem de dentro para fora e de fora para dentro Trazendo resultado de 100% garantido, hein? Adquira logo os nossos produtos, não fique de fora Hoje nós vamos dar uma dica maravilhosa usando o gel de massagem esmagador Que muitos pediram nas redes sociais e hoje nós estamos dando mais uma dica para os pés hoje Para o tratamento que previne unheiro, olho de peixe, esporão, joanete, rachadura no calcanhar Má circulação, frieira, ácido urico e elimina também o odor que é o chulé Vamos dar essa dica para vocês agora Vai usar ele para vocês verem o tanto que ele é poderoso Vamos passar aqui no pé da cliente Um pouquinho Vamos dar uma esfolhadinha Capricha na esfoliada Vou mostrar para vocês como que fica branquinho esse esfoliante Tanto que ele é bom Lembrando que vocês podem passar ele no corpo todo Dá uma esfolhadinha boa Ele esfolia mesmo Agora vou mostrar para vocês aqui Vocês conseguem ver a diferença dos pezinhos? Um está bem branquinho Pelezinha mais branquinho O outro está meio amarelinho ainda Isso é o que eu queria que vocês vissem Como ele é bom, está vendo? O efeito da suavidade Ele fica super suave, super macio A pele fica super macia Vamos para o próximo pé Vamos lá Depois os pés higienizar E espalhar nos pés Só esse movimento É muito gostoso de receber Esses movimentos circulares Desce e sobe Com o dedão A gente coloca aqui Calcanhar Vai subindo Pedindo Dedinho Termina aqui Essa é uma manobra que a gente usa para reflexologia Poldal Quando a gente vai começar Trabalhando a reflexologia por zonas Então Nos pés A gente tem todas as terminações nervosas Ligadas no corpo Então Só de massageá-las Você está relaxando o corpo inteiro Trabalha a parte de rins Fígado Coração Estômago O pulmão Por fim Mesmo que vocês não saibam quais são os pontos Só de você massageá-las Você consegue relaxar o corpo inteiro Pegando o pé em pinça Sempre fica mais confortável E com o dedão Vai fazendo movimentos circulares Esse movimento A gente pega exatamente Nessa parte do meio dos pés Aqui Essa região E faz como se fosse Abrir Trabalha a parte do diafragma Na reflexologia Mas para quem não acredita Trabalha essa região dos pés E é muito gostoso também De receber Você vai fazer esses movimentos No pé inteiro Sempre com o dedão Pressionando Desce Aqui Bem no meio dos pés Mas esse movimento aqui Então é como se você fizesse isso Com os dedos Também é muito gostoso Trabalha exatamente a região Do intestino Intestino grosso Intestino delgado Aqui E aqui no calcanhar A gente finaliza também Com esses movimentos E fazendo os mesmos movimentos Do começo Só que Só no calcanhar Aí já pode Voltar novamente Fazendo os mesmos movimentos Que iniciamos Com a mão em pinça E deslizando Então pessoal E essa técnica Você vai fazer nos dois pés Quando terminar Você pode Massagear os dois Ao mesmo tempo Não tem um tempo específico Para você fazer Tem que ser 15 minutos 20 minutos de massagem Então Quanto mais tempo Receber melhor Agora vai depender De quem estiver fazendo Mas a gente passou Uma sequência bem simples Exatamente Para os maridos Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Deixar o seu like Ativar o sininho E também O seu comentário Que é muito importante Para a gente Viu? Na página Produto Rena Você pode nos seguir E também adquirir Os produtos por lá Postamos Sempre promoções Maravilhosas Que cabem no seu bolso Todas as dicas Que é dada Aqui no programa Nós postamos lá Os kits Com preços Maravilhosos Também no Instagram Arroba Produto Rena E mais Faça o seu pedido Pelo WhatsApp O número aparece Aqui na sua tela 9 8137 6039 9 8101 1105 É o número Para você fazer O seu pedido Nós entregamos Para o Estado do Amapá Brasil E o mundo inteiro Onde está o segundo 8138 24 23 24 24 Obrigado.